Um Soga, um Nintendinho raro na Feira do Rolo, pai. Quanto sai um Play 1 desse aqui? Um controle do Cyber Golpe, pai, confia. R$70,00 só por causa desse rasguinho. Isso. R$100,00 hoje. Você sabe que ninguém mais usa isso aí, né? Achamos aqui o clone do Clonify no comentário, mano. Ô, rapaz, é uma oportunidade boa aqui, mano. É a banquinha do Nintendinho essa aqui, mano. Inscreva no nosso canal, pai. Outro avião na Feira do Rolo, filho. Achamos o vendedor pilantra aqui da Feira do Rolo. O pastel do Márcio lá é o melhor. Parando aqui, ó, só pra deixar esse recadinho pra você, ó. Se inscreva no canal do Colecionador, dá essa força pra gente. Bora agora, vamos conhecer uma das maiores Feiras do Rolo. Achamos aqui a banquinha da oportunidade, pai. E olha só, tem até uma curiosidade nesse livro aqui da Old Gamer. Esse aqui, ó, é a impressora do Sega Saturno. Esse aqui é um item diferenciado no rolê, mano. É, caramba, aqui é o Brasil que nós quer, ó. Vários livrinhos. Quanto tá saindo nos livrinhos desse aqui, pai? E tem... Quanto é? 25. 25. 25 conto, só de raiva. E aqui também é... Caraca, hein, Coab 2. É, cara. Mas não sabe pra rapaziada aí, ó. Coab 2 aí, galera, ó. Coab 2 aí, ó. Coab 2, ó. Vida em perigo aí, ó. É, caramba. Quanto sai um Play 1 desse aqui? Esse daí tá com um chipzinho desbloqueado já dentro dele, mano. Esse é oficial? É, esse é original. Olha atrás, embaixo. É que só os idiotas perguntam, né? Clássico Mini. Clássico Mini, PS1 original, HDMI, os carais. Tá com 40 mil jogos. 40 mil jogos. Olha, desbloqueio lindo. Quanto você falou? 20 quanto? Como que é? 100, 250. 250, mano. Olha só, gente. 250 reais, PS1 Mini na Feira do Rolo, pai. Confia. Faz o U, borracha. Aí, canalha. Olha os borracha da Feira do Rolo aqui, ó. Não dá nada, hein? Jogo junto. Falou. Falou. A chama aqui, um controle do Cybergolpe, pai. Confia. Cybertruc. Cybertruc. Esse é bonitão esse aqui, mano. É da hora, né? Esse aqui vale 5 conto. Quanto que é a oportunidade dessa aqui? 150. 150. Eita, fecha. Bom que o frete é grátis estando aqui, né, mano? É. E aí tem aqui uma picape de DJ. Essa daqui tá quanto? DJ 200. 200 conto? Controladora. É controladora, né? É que só os idiotas falam de qualquer jeito, né? É, é verdade. E agora esse 2Crooge aqui. 2Crooge Dudas. Esse aqui é um jogo raríssimo pra merda. Se tiver, irmão. Caro esse jogo. Vou te falar um negócio, hein, Diego. Eu peguei um também que eu só peguei uma vez. Punisher. Punisher é difícil. É monstro, é perfeito. É dos arcades. É um port perfeito dos arcades. É perfeito ele, hein? Eu peguei uma vez só ele. Esse aqui sai quanto? 50. 50 conto, só de raios. O que eu bem gostava de jogar pra caramba era o Biserion. Biserion. Truxton. E é difícil. Difícil pra caramba. Inclusive eu me injuriei. Vou colocar o Truxton aqui agora na tela. Deixa eu te falar. Por que você não faz uma live Truxton, Punisher, que o pessoal vê joguinho assim pra quem gosta? O Punisher sim. O Truxton, o jogo de navinho, eu não faço live porque toma muita minha atenção e eu não consigo interagir com o chat. E aí você fica falando, você se atrapalha. E esses joguinhos aqui de Nintendinho, é isso mesmo? Isso. Você aqui é de Nintendinho também? Também. Tem um cartucho aqui dentro? Tem. É nada, cara. Tem. Pior que tem mesmo, mano. Não sei que a caixinha era pra dar golpe, ó. Aí, gente, ó. 5 conto aqui, ó. É 5, você falou? É. Tá aí o golpe, cai quem quer. Cai quem quer. Quanto que é uma oportunidade dessa aqui? 50. 50 conto. Aí, gente, ó. Caixinha de papelão, aparelho de prástico com alguns componentes eletrônicos. 50 conto. Também conhecido como cartucho. É original Nintendo, né? Original Nintendo. Ó, tem selo Nintendo, ó. Pera, pera, pera. Outra avião na Feira do Rolo, filho, mas não para de passar avião aqui, ó. As oportunidades estão voando, borracha. Isso é maluco. Às vezes tem que até abaixar a cabeça, senão o avião te leva. É, então. O que é isso aqui? Eu vou aqui. O que é isso aqui? É uma televisão? Não, isso é um monitor ultra-wide. Ah, monitor ultra-wide. Quanto que dá um desse aqui? 20 conto? Lógico. Isso aí, lógico. Em 30 vezes de 20 conto. 30 vezes de 20 conto. Isso vai dar 600 reais? Isso. Mas não tá bom, tá tão caro não. Deixa eu colocar aqui. Meu querido, obrigado aí pela oportunidade aí. Não quer fazer cincão pra levar? Não dá, né? Hoje? Não dá. Hoje ele não quer ajudar o canal, gente. Mas tá aí, tá? Confia. Você é doido. E aqui, quanto tá saindo uma Mario World dessa sua aí? Essa que tá com a lebo melhorzinha aí, tá saindo uns 100. Essa 100 reais. E a outra 70 reais. 70 reais só por causa desse rasguinho? Isso. Mas se eu arrancar essa lebo todinha aqui, você consegue fazer por quanto pra mim? Se eu arrancar, uns 60. Uns 60. Sem a lebo é 60. Sem a lebo é 60. Mano, olha que matemática do vendedor, ó. Respeita a minha doença, quem curte retrô. A lebo originalzinha, 100 conto. A lebo rasgada, fodida, 70 conto. Só um pedacinho de papel, desvaloriza 70 reais, mano. Confia, pai. É no pelo e no pus, mano. Você é maluco. E o Kinect do One aqui? Tá saindo quanto? Esse daí tá saindo 100 reais hoje. 100 reais hoje. Você sabe que ninguém mais usa isso aí, né? Hoje em dia. É. O do 360 fez um sucesso, mas esse aí... Eu vendo esse aqui pra aquela pessoa que tem um One e tem criança. Tem criança. Que ajuda bastante também, né, mano? Criança. Esse aqui é pra carregar o controle de PC. A chama aqui é uma das maiores oportunidades da Feira do Rolo. Nintendo 3DS XL, edição do Zelda, pai. Pode abrir aí, se quiser. Não, não. Quanto ela saiu na oportunidade dessa aqui? 1,200. 1,200. Eita peste, mano. Esse vendedor não tem coração, não, mano. E é de cara picuíba, né? Puxa, é ruim mesmo, hein? É, cara aí. Não sabia que na minha cidade tinha um pessoal do mal, não? Ariston, Ariston, Ariston. E Ariston, você falou que é Quab, né, Ariston? Não, você mora não? Não, tem certeza? E aqui, quantas saem aqui esses joguinhos DS? Protrager aí, 200. Eita peste. Pokémon, Platinum, tudo original. Tudo isso aqui de cartuchinha, 200 quanto? Só de raiva. Se quiser, pai. No pelo e no pus, ó. Confia, mano. Platinum, 150. O Platinum... É aqui, ó. E o Burr, dá pra fazer 100. Burr. O que é Platinum aqui? Ah, esse aqui, ó. Na minha frente, ó. Só os idiotas perguntam, pai. Confia. É um joguinho bom também, 160. Legal esse jogo aí. Não, esse Alice aí é maravilhoso. É que o mundo não tá preparado pra essa conversa, mas esse jogo aqui é sensacional, mano. É sensacional, ó. Mas esse é de fora do Brasil, né? Esse daí fizeram fora, né? Achamos aqui o clone do ClonePy no comentário, mano. Você já viu esse Phantom System, mano? Mano, esse Phantom System, ele é diferenciado, mano. Agora, se o editor desse vídeo, ele estiver bem preparado, estiver num dia bom, ele vai até colocar uma foto do Phantom System na tela. Confia. Vai depender do dia, se eu estiver animado, né? É. Animado eu não tô, não, né? Mas eu vou colocar aí o videogame, né? Confia, né, pai? Faz um U. E achamos aqui um Creation. É isso mesmo? Esse Creation. 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 Television Computer System. Isso aqui é um clone do Nintendinho, do NES. Ô, rapaz, é uma oportunidade boa aqui, mano. É a banquinha do Nintendinho essa aqui, mano. Agora, esse Phantom System, ele é diferenciado no rolê, tanto pelo design da caixa, né? Que ela é fininha. E quanto que sai um Creation desse? Um Creation. 600. 600 reais. Até que tá baratinho. Comparador. Mil. E esse tá mil reais? Eita peste, mano. Já vem com o Play 5 junto, não? Roda o Play 5. Roda o Play 5. Pô, esse é diferenciado no rolê, hein, mano? E eu gostei, eu achei ele fininho. Esse acho que tá... Aí, gente, e aí? Será que vale a pena? Mil reais e 600. Os dois ambos de clone. Esse clone eu nunca tinha visto, mano. Esse é raro, hein? Esse é diferenciado no rolê, mano. Então, põe a sua opinião no comentário. E aí? Mil reais por um videogame que é clone, né? E foi lançado lá fora. Vale a pena? Põe no comentário. Sim ou com certeza? Outro avião na Feira do Rolofi, mas não para de passar avião aqui, ó. As oportunidades tá voando, Borracha. Ô, Borracha, se inscreva no nosso canal, pai. Não dá nada, mano. Quanto que é um desse aqui, pai? 100 merréis. É nada? É 100, é baratinho. Não precisa gritar não, cara. Você tá segurando o celular. É. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha o avião. Outro avião na Feira do Rolofi. As oportunidades. Não voando, Borracha. Cê é maluco, pai. Olha só. Que demais. Cê encontra, então, essa oportunidade? Ô, rapaz. Desce, eu colocava na moto e levava, hein? É, então. Mas não dá pra desmontar. Mas 100 reais, gente. Não tá caro. Vai, pesquisa aí pra ver. Como que é o nome disso aqui? Nem ele sabe. Mas tá bom. Capacete tá tendo. Ô, tá evoluindo a firma aqui, mano. Capacete. O negócio aqui tá diferenciado. E essa prateleira aqui? Ó, a prateleira tá tendo aqui, ó. Bola também. Mano, ó. Olha a cara. Olha a cara do vendedor. Cê acha que esse vendedor quer dar um golpe em alguém? É, cara. É disso que eu tô falando. Vendedor. Olha. Mano, achamos o vendedor pilantra aqui da Feira do Rolo. É o bilado do JB. Tamo junto, pai. Cê é maluco, mano. E ó, tem patins. Tem skate. Tem ferramenta. Tem bola de futebol. Vem pra feira, borracha. E olha só, rapaziada. Encontramos aqui, ó. Um... 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 Um Gênicom. É, cara. Esse aqui é diferenciado. Esse videogame aqui, mano. Eu já tive um igual esse, mas não era o DCI, mano. Era outro... Acho que era outra cor, se eu não me engano. Faz muitos anos que eu tive. E olha só. O que a gente encontrou aqui, ó. Nioh 2. Será que esse jogo é bom? É, mano. Esse aqui, ele é diferenciado no rolê. Ó, o despertador tocando aqui no rolê. Agora, vou falar um negócio pra vocês, hein, mano. Os controlezinhos do Wii. Edição especial da PIT. Esse aqui é diferenciado no... Quanto que é um desse aqui, pai? 250. 250. Aí já vai com o Nintendo Wii também e as pilha? Vai. Vai, né? Já é integrado, né? Já é integrado. É que não. Oxe, o controle é vermelho e embaixo ele é azul, ó. Ó, esse aqui eu não sabia não, hein. E esse aqui ele é rosa e embaixo ele é rosa também. Quanto que sai um desse aqui, pai? Esse aqui é 20. Quanto? Mil. Mil? Eita, peste. Mil? A presta é mil. O frete é 20, né? O frete é o pago pastel até. Paga, sai até um pastelzinho. Inclusive, gente, ó, o pastel do Márcio lá é o melhor de cada picuíba, hein. Já quem for vindo pra Guarulhos, cola no pastel do Márcio aí, ó. E esse Soga? Eita, peste, mano. O que que é isso aqui, mano? Nintendinho, né? Caramba, mano. A chama aqui, um Soga. Um Nintendinho raro na feira do rolo, pai. Quanto que sai um valor de uma oportunidade dessa? Trezentos. Trezentos? É só isso? Esse é os de graça aqui? Esse é baratinho. É baratinho. Agora esse aqui, ó. Esse aqui é clone desse? É isso? É. Olha aí, gente, ó que interessante. Esse é o original. E o original sai quanto? Está mil e cem, mano. Mas os dois não rodam a mesma coisa? É igual. É igual? Você não usa o tênis. Você usa o tênis, o Mike e o Nike. Você usa. Você tinha que ver a sinceridade que ele falou. É igual. Você usa o tênis, ele pode ser o Mike e o Nike. Gente do céu. Então, esse é trezentos e esse? Mil. Mil e cem. Um e cem. Um e cem. Mas o cem dá pra tirar se for a vista. Se for a vista aqui, ele não faz qualquer negócio. Isso aí, rapaz. O Pix canta. Menos o bumbum. O vendedor falou que se for a vista, canta. Menos o bumbum. Eu acho que se forçar, ele dá, filho. De repente. De repente, né? Com olhos azuis. Com os olhos azuis. Então tá aí, gente. Trezentos reais. Um soga. Videogame de origem duvidosa que ninguém conhece, hein, mano. Tá aí um clonezinho. Para mais conteúdo de qualidade, considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser. Mas procura querer, borracha, porque assim isso me ajuda demais. Confira se o seu nome está na tela e se você é um borracha emocionado. Veja os últimos vídeos, cards na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos.